Muito feliz de estar aqui no Guarani, poder vestir essa camisa e tive uma passagem um pouco curta aqui no Brasil e acabei indo direto logo para Portugal e espero poder ajudar aqui o Guarani da melhor forma possível a sair dessa situação, creio que vamos sair e a torcida pode esperar muito, muita dedicação, muita vontade e entrega dentro de campo. O Guarani apresentou oficialmente na manhã de hoje o atacante Marlon Maranhão, o jogador de 21 anos, que estava atuando no futebol português, também comentou sobre sua chegada no clube, em uma fase que não é das melhores. Cheguei ainda, estava indo no comando do Pintado, cheguei na semana do jogo, já fui relacionado com o jogo já, não entrei, mas o importante foi que a equipe saiu com os três pontos e o novo treinador, o Adal, já chegou mostrando a forma dele de jogar e a equipe vem pegando forma já e creio que juntos vamos sair dessa daí. Logo após a apresentação de Marlon Maranhão, o Meia Luandias também falou com a imprensa e comentou sobre sua trajetória até aqui com a camisa alviverde. Há quatro meses no Brinco de Ouro, Luandias marcou um gol e deu uma assistência em 12 jogos disputados pelo Bugri. Com certeza, com certeza, acho que estou vivendo um momento que não acrescente muito boa, tendo bastante sequência de jogos e isso é muito importante para mim, poder se ajudar e ajudar principalmente o Guarani. Luandias iniciou sua trajetória sob o comando de Claudinei Oliveira, passou por Júnior Roche Pintado e agora é treinado por Alan Al. O ex-Agua Santa também falou sobre essas mudanças na comissão técnica. Acho que essa sequência também, essa troca de treinadores é um pouquinho complicada, mas cada jogador já é experiente o suficiente para poder entender o mais rápido possível o que cada treinador quer. O Marcelo teve e ficou, a gente teve apenas um treinamento, a gente pegou isso rápido para poder levar para o jogo, que a gente conseguiu também fazer um bom jogo. E logo na estreia do novo treinador, o Bugri terá um grande desafio. Tentar conseguir um bom resultado contra a equipe do Ceará fora de casa. O confronto contra o Vozão está marcado para a próxima terça-feira, às nove horas da noite, no Castelão. Com certeza a gente vai para lá para poder ir buscar essa vitória, a gente sabe que é um jogo bastante difícil. E para dar sequência na competição, o Guarani retomou a busca por um novo lateral esquerdo. A equipe bugrina conta atualmente com o Jefferson como principal nome da posição e tem como substituto imediato o volante Vinícius Yuji. Embora tenha aprovado as atuações do jovem da base até aqui, a diretoria deseja alimentar Alan Al com opções de segurança. E vasculha o mercado por mais um nome de experiência no setor. Bem, vamos debater o Guarani. Bugri joga na terça-feira. Portanto, tem mais aí alguns dias de treinamento do Alan Al. É o primeiro jogo dele. O espaço pode ser considerado entre o último jogo, vitória contra o Brusque, e o próximo, para um treinador já imprimir a sua cara no time ou não? Ah, Batista, é pouco tempo ainda, mas já dá para fazer alguma coisinha. Uma bola parada, uma movimentação diferente, o posicionamento defensivo, como é que o time vai jogar. Dá para fazer alguma coisinha, mas é muito cedo ainda imaginar que em uma semana, terça-feira, o Guarani vai estar do jeito, com a cara do professor Alan Al. É muito pouco tempo. É um jogo pesadíssimo, não é? Mas o Guarani está dando mostras aí que está querendo reagir no campeonato. Precisa ter personalidade, confiança. Vamos ver se com a experiência que ele tem, com o traquejo, com o manejo de vestiário que ele conhece futebol, não é? Ele consegue incutir na cabeça de uns cabeças de bagre ali que a coisa tem que ser diferente. Vamos ver, Batista. Eu acho que a tentativa tem que acontecer. Eu queria falar rapidamente do Maranhão, que foi contratado pelo homem, e tenho certeza que assim que ele tiver condição física, ele vai jogar. Independente de quem esteja hoje, foi contratado, vai jogar. Se vai dar conta ou não, nós vamos ver na arena. Mas de qualquer maneira, acho que alguma coisinha vai ter sim. Mas o favorito, terça-feira, é o Ceará. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão para essa importante pergunta, num rasgo assim de inspiração, me veio a cabeça para fazer para vocês. Então qual é a pergunta, não? Ah, não tenho a menor ideia. É se dá tempo, nove dias, já deu para arrumar a casa? Bom, ele estava no brinco. Aí eu vou responder dessa forma para você. Ele estava no brinco, nas tribunas, no jogo da vitória do Guarani, jogando bem contra o Brusque. Se ele não mexer, não encher o saco. Não enchendo o saco, já está bom. Não atrapalhando. Não atrapalhando, já está bom. Senta lá com os dois garotos que dirigiram o time, o Jairo e o Marcelo Cordeiro. O Marcelo estava no banco. O Marcelo foi lateral esquerdo da portuguesa, de um monte de time. Bom jogador. Diz que jogou com o Gleger, sabia disso? O Gleger, outro dia, falou para mim que Charles Miller jogou com ele. Também todo mundo jogou com ele. Quem é Charles Miller? Trouxe a bola, né? Trouxe a bola para o Brasil, mas jogou. Trouxe o futebol para o Brasil e foi um dos maiores artilheiros do futebol paulista. De todos os tempos. Inclusive a praça na frente do Pacaembu leva o nome dele. Pelo menos levava, né? Se já não trocaram de nome, deram para alguns políticos aí que não merecem. Mas é praça Charles Miller. Retomando o meu raciocínio, ele viu um modelo de jogo. Ah, mas o Brusque é mais fraco do que o Ceará. O Campeonato é muito equilibrado, cara. Guarani perdeu ponto, perdeu o jogo em casa para time do padrão do Brusque. Agora, domingo jogou bem, jogou vertical, criou um monte de oportunidade. O goleiro do Brusque foi o nome do jogo. Então basta ele ver aquele modelo. Você quer ver um ponto altamente positivo que eu vejo nessa retomada que o Guarani precisa ter no campeonato? Salustiano e Bacelar. Acharam a zaga. Acharam a zaga. Demorou, hein, Tigrão? É, mas o Bacelar estava contundido, né? Não, eu estou dizendo o Campeonato Paulista para cá. Tanto teste, né? Testou, nossa senhora de Rayan. Olha, vou falar para você um negócio. Testou o Beck mais do que os caras testam aí para a Covid. Entendeu? Mas testou muito. Gastou teste pra caramba. Agora achou a zaga. Torre Gêmeas do Guarani. Bacelar e Salustiano. É difícil fazer gol nessa zaga. Aí vai lá, pega dois, três, quatro. Ah, Tigrão queimou a língua. Eu estou dizendo, nunca... Existem resultados pontuais. Eu estou dizendo no geral. Na regularidade. É difícil fazer gol nessa zaga. É uma zaga alta, rápida, viril. Que casou, que deu certo e não tomou gol. E nem correu risco. Tanto é que o Vladimir assistiu o jogo. A bola não chegou nele. Então o Guarani vai se ajustando. Esse Guarani, que jogou com o João Vitor de um lado, com o Ayrton no outro, né? Com o Caio Danta centralizado. Com o Matheus Bueno saindo para o jogo, sendo um volante quase meia. Esse time do Guarani, com a zaga nova agora, ajeitando as laterais. De repente precisa ainda vir, pelo menos no lateral esquerdo, que o Jefferson subiu de produção, mas ainda é muito instável. Pachecão do lado direito, o dele ali, ele garante um volante que marca pra caramba, que é o Bispo. Eu acho que esse aí é o time do Guarani. Ah, mas tem cinco caras aí para estrear. Tudo bem. Tem dois, tem três. Esse time que jogou contra o Brusque é o melhor Guarani que eu imagino para ser botado em campo dentro daquilo que pode ser pinçado de um elenco de 30, 11 para começar o jogo. Então, respondendo a pergunta que você disse, o tempo é suficiente, sim. Porque ele já viu jogar, ele já viu como foi a escalação, ele já vinha acompanhando os jogos e ele teve nove dias para ajustar. Então, só se blindando, só se blindando da ordem alienígena, que às vezes entra na cabeça do treinador e faz uma confusão. Você se blindando, tendo um campo de força aqui que não deixe a ordem alienígena entrar, já é um bom começo. Mantenha a base do Marcelo Cordeiro e, claro, tatue a sua marca, o seu estilo, o seu discurso motivacional que vai dar tudo certo. E eu não acho que o Ceará seja tão favorito assim, não. Porque o Ceará também dá as suas derrapadas. Mas é favorito. Só que vai ser no pau. Sobre contratações, o Guarani já contratou seis e deve contratar mais três. Prioridade para um lateral esquerdo, um meia e mais um atacante de beirada. Está no mercado, né? O Pastana está no mercado trabalhando para buscar aí mais essas três contratações. O Guarani tem até o dia 2 de setembro. Quer dizer, o Guarani, todos os times, né? A janela está aberta até 2 de setembro.